Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Varinhas coloridas que fazem a mágica de transformar a poesia de uma criança em brinquedos para aliviar a dor de outros coleguinhas. Estou falando de um livro que vai ser lançado amanhã em prol da brinquedoteca do Hospital do Câncer. Varinhas Mágicas. Esse é o nome do livro, escrito por Laís, uma adolescente cuiabana que deixou esta vida aos 12 anos vítima do câncer. A mãe da menina, emocionada, conta que a filha tinha paixão pela escrita. Ela escreveu ao todo 16 poemas que foram lançados em 2008 no livro Como Eu Vejo, que foi a renda toda para a CC. E dentro dessas 16 poesias tem uma, titulada Varinhas Mágicas, que todos apaixonaram mais ainda por ela. E nos incentivaram a fazer um livro, uma ilustração só para ela, para Varinhas Mágicas. Então a proposta agora é esse livro, Varinhas Mágicas. Nas dezenas de páginas do livro, as cores vão se misturando e formando figuras que remetem à liberdade e à esperança de dias melhores. Imagens que foram casadas com as frases deixadas por uma garota que lutou desde cedo contra uma doença que nem sempre perdoa, que nem sempre dá uma segunda chance. A tia de Laís, que é voluntária no Hospital do Câncer, diz que aprendeu muita coisa com a pequena escritora e hoje tenta ajudar outras crianças. Uma pessoa encantada. Eu falo que eu tenho encantamento pela Laís, porque para nós é um privilégio ter a Laís conosco durante quase 13 anos, porque nós aprendemos com ela, a força dela passou por todas nós. E foi justamente pensando em ajudar outras crianças que surgiu a ideia de publicar os pensamentos da menina. O lançamento da obra acontece amanhã, 3 de novembro. E lembrar que o livro está muito bonito, está lindo, não é só porque eu sou mãe, não. E a renda adquirida com a venda dos livros será destinada para o Hospital do Câncer, para equipar a brinquedoteca, onde as crianças se distraem e acabam esquecendo que estão em tratamento. 60 crianças, em média, fazem o tratamento no Hospital do Câncer. Mesmo depois desse procedimento, elas continuam frequentando a brinquedoteca de quimioterapia infantil durante 5 anos. E nós vamos poder, nesse espaço, proporcionar momentos mais tranquilos, como a gente fala, mais humanizados para a espera da criança. E, surpreendentemente, muitas vezes, eles até demoram para ir consultar, porque eles estão brincando, estão acabando o jogo. Então, a gente chama para consultar e eles querem terminar o jogo. O lançamento do livro acontece amanhã, às 7h30 da noite, no Sesc Arsenal.